olá amigos tudo bem com vocês estamos aqui novamente e fazendo a nossa live operando aqui com o nosso zikboots você não conhece não sabe o que é isso é uma plataforma a onde você faz o coptrade você vai adquirir essa plataforma e daí você apenas vai colar o nosso toque aí no seu zik para a corretora bainer e todas as nossas ordens que nós fizeram aqui vai ser aberta na sua conta então estamos operando assim eu estou aqui eu com 6,75 de profite ó e eu coloquei um técnico de profite de 100 né mas eu posso fechar antes e aqui ó esse boot eu coloquei o steak dele de 1 dólar ó 1 dólar e o steak multiplicador dele 1,70 então ele não vai duplicar ele vai para 1,70 apenas então aqui foram as ordens que foram abertas eu comecei hoje e daí estou com 6,75 então se você tiver interesse em operar dessa maneira entre em contato conosco o link do whatsapp vai ficar na descrição do vídeo você conversa conosco que a gente vai explicar tudo pra você em breve estaremos com um site para você ver mais melhor ver os vídeos ver as explicações por enquanto a gente só está aqui no marketing de conversa a gente explica pra você no nosso whatsapp e você tira todas as dúvidas que você tiver são estratégias que a gente tem dentro desse programa temos uma duas três quatro estratégias que basicamente a gente faz é pular os loss consecutivos que geralmente os boots dão né o que faz com que quebre as bancas vocês sabem que geralmente são os loss que dão seguidos né então daí a gente tenta eliminá-los e daí aqui o que acontece pode ver que eu estou aqui com a minha conta e ó e lá no na casa do bid sniper ó ele tá ali ó nós estamos ao vivo ó aqui eu e ali ele ó e daí ele tá operando lá ele já tá com 15,85 é que ele começou mais cedo e eu entrei lá pelas 13 e pouco né agora são 14 e 7 ó então ó 14 e 7 ele entrou mais cedo então ele tá com mais lucro e eu entrei agora as 13 e pouco né 13 e pouco então você assim que a gente está operando dessa maneira se você tiver interesse a gente usa o zoom meeting você estava no seu computador e o lucro agora estou com 8 com 13 olha uma entrada certeira às vezes ele tem os os nós dele mas ele sempre vai bater a meta aqui ó porque ele sempre vai pular alguns nós eu posso definir quantos nós eu quiser aquele pule então essa é a estratégia que a gente faz aqui no nosso ziki boot se você tiver interesse em adquirir essa plataforma você vai pagar uma licença e pra você usar para o resto da vida então você tem que configurar na sua conta daí você pode testar também na sua conta virtual ou passar para sua conta real direto estou com 10 com 54 de umas duas ordens positivas aqui no final bom então pronto 10 com 54 para agora teria 10 dólares de lucro com steak de um dólar operando aqui no ziki boot ó 12 com 67 já de lucro sequência bem boa de ganho só três direto e agora ele acabou mudando o bote lá está fazendo outras entradas então ele está rodando o bote lá na plataforma e eu estou só espelhando aqui ó dinheiro está entrando na conta o carico né não mas está entrando na conta da bairro da derive passamos para 17 com 51 já então está voltando bastantinho para o 100 mas 17 51 já de lucro aqui ó e o bid sniper só espelhando as ordens dele lá eu pera lá e eu aqui só ganho dinheirinho né é assim que a gente opera na nossa corretora nosso zikibut 19 com 64 ou para 21 com 77 o dinheiro entrando aqui na nossa conta conta real ó tá o id da conta estamos operando aqui ao vivo ea cores olha lá aparece a data lá na no computador dele ó 6 do 7 14 35 sequência linda de ganhos a 3 aí sim é assim é bom ganhar dinheiro nessa corretora binary deriva ó e não dá pra falar a palavra errado eles ficam escutando depois é a default slave ó e já estamos aqui com 29 dólares de lucro é porque a tá entendi é assim entendi estamos com 33 lucro 33 com 85 ó sim ó estamos aqui ó ele aqui é operando na casa dele e eu estou operando aqui na minha então deixa eu escolher achar meu zik aqui ó sim ó ó estou com 33 com 85 de lucro já e vamos ver capa de dar o sem aqui ó que ainda é cedo estamos na 1439 né se nós for aqui até as 18 capa de dar o sem sem conto de lucro sem dólares então um dólar de entrada e então seria isso aí estamos aqui com 38 com 69 de lucro já e ele lá com 17 ó então aqui tá o dobro mas é que o steak dele lá é 40 e o meu aqui é um dólar ó então a banca dele menor e a minha um pouco maior então já estamos quase 40 de falta 60 para bater os 100 dólares né que daria uns 500 reais aí no dia tá bom né 45 já quase na metade nossa meta é 100 dólares então já estamos 45 com 8 ó falta menos de 50 55 né 55 aí já acaba a nossa nossas operações do dia começamos pelas 13 da tarde agora 14 e 46 53 com 26 de lucro já operando e tá dando centradas aqui ó só que às vezes eu acabo perdendo as entradas porque se eu gravar tudo pode ficar muito demorado vídeo então por isso que eu gravo aqui aqui quando já tá com a entrada pronta né porque eu não sei o tempo que demora e pode ver que ele foi rápido mas às vezes ele demora esse aqui é 47 e aqui só foram 50 demorou três minutos ó e aqui foi rápido ó porque ele deu o loss aqui daí ele faz o martingueiro logo em seguida para recuperar mas já estamos com 53 com 26 então estamos com 60 dólares ó 60 com 13 ó tá faltando 40 para bater a meta vamos bater vamos bater hoje vamos bater segunda-feira vamos começar segunda-feira boa né nessa semana já com dinheirinho na conta aumentar o nosso saldo porque é isso que a gente faz aqui opera nessas corretoras é para ganhar dinheiro por isso que a gente usa esses novas plataformas né porque daí tem pessoas que acabam usando só os boots sem uma plataforma e acabam tendo prejuízo né então se você quer ganhar juntamente conosco entra em contato com através do nosso whatsapp em breve estaremos com um site coptrade ele fica legal e daí as pessoas podem se cadastrar e entrar para a nossa lista vip né nosso grupo vip aonde nós ou vamos operar juntos aqui juntamente no zoom com um trade experiente né precisamos de pessoas que saibam não operar não seguir os três que não têm sucesso já estamos com 67 com 48 de lucro ó ó agora tá indo melhor porque ele não teve muitos nós não pode ver e não é uma entrada da outra então assim que a gente tá ganhando então faltando menos de 30 quase 30 e 3 33 dólares né 33 dólares para bater nossa meta claro steak é de um dólar mas você vai adicionar um dólar quando você tiver uma banca mais alta e não quando tiver uma banca pequena tem que fazer que nem o bid snipe por lá que que tá com 18 mas a banca dele menor e ele tá com 40 centavos de de entrada ó 70 com 9 ó então vou baixar aqui para nós ver um pedacinho de nós lá em cima e eu aqui e o bid sniper lá ó então a gente tá operando aqui dessa maneira ó então 70 dólares daqui a pouco vamos chegar quase aos 100 dólares então assim que a gente está ganhando por isso nessa corretora bainer 76 com 96 ó quando chegar 80 vai faltar 20 então tá quase lá né então cada ganho aqui que a gente ganha a gente ganha um roupa não 13 e 13 a gente ganha 2 e 13 ó o profit dele 2 e 13 ó então tá então tá melhor lá que no início lá tava um pouco mais baixo tava aqui 2 e 3 não é a mesma coisa tá a mesma coisa então ele está com 76 faltam 24 né 24 para bater a nossa meta então logo logo a gente vai parar o nosso vídeo estou dando pause por isso que o nosso vídeo vai dar em torno de uns 3 minutos 13 minutos 13 minutos 14 minutos e daí a gente vai vendo os resultados para você 79 0 9 ó agora sim vamos ver se vai dar uma entrada agora positiva que sequência linda de ganhos ó 4 direto ó 4 ganhos direto ó 79 79 vamos ver agora se dá um lucro se não der ó deu prejuízo então agora ele vai fazer martingale 83 com 83 ó isso aqui é trader é mercado financeiro é opções binárias é dinheiro na sua conta todos os dias operando juntamente conosco mas você não pode operar sozinho você tem que entrar na nossa sala a sala ao vivo todos os dias a gente opera hoje a gente está operando mais demoradinho um pouco porque a gente quer bater uma meta maior né então ele está com 19 com 24 e aqui tá 83 ó vamos ver se chegamos aos 100 100 dólares aí no dia tá bom né fazer o que né estamos aqui com 88 com 67 agora sim tá faltando apenas 12 12 dólares para a gente bater a nossa meta deu uma sequência de loss ali mas a gente acredita no nosso trader ele tem bastante consistência já está aqui no mercado trabalhando há mais de 5 anos nessa corretora então ele conhece todas as estratégias aqui da corretora só que as estratégias sempre vão mudando então por isso que ele está sempre estudando e atualizando os boots para ter resultados bons 93 com 51 estamos faltando um pouquinho para bater nessa meta 90 0 90 100 61 62 64